Música A Escola do Legislativo promoveu o evento voltado para os prefeitos eleitos e gestores que a partir de janeiro de 2017 terão a responsabilidade de conduzir os destinos dos 399 municípios paranaenses. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, abriu os trabalhos. É importante que se ressalve o momento que estamos vivendo na vida política brasileira onde a sociedade hoje exige e cobra gestores inovadores, modernos que possam propiciar à sua gente a oportunidade de poderem participar de um novo momento da vida política brasileira e de gestores que realmente possam mostrar a capacidade de empreender. E a verdade que o poder público hoje tem uma dificuldade enorme em razão dos parcos recursos e das receitas que hoje, a cada dia que passa, cada vez mais diminui nos cofres públicos dos municípios, estados e o próprio país diante dessa crise caótica que estamos vivendo. Portanto, eu tenho a visão, e eu já fui prefeito de cidade pequena também, de que a missão fundamental de um gestor público é cuidar da área de saúde, educação e segurança pública. E imagino que iniciativas propiciando a oportunidade de abrir novas oportunidades para propor parcerias públicas, privadas, sejam elas em que áreas forem, elas sempre são importantes, porque com isso nós estaremos desafogando aquilo que é de alçado e de competência, muitas vezes, dos gestores públicos, e que deixam de aplicar recursos em áreas vitais e importantes, como eu já afirmei, saúde e educação principalmente, para comprometer a sua estrutura administrativa e financeira em áreas que possam ser elas executadas pela iniciativa privada. Profissionais de importantes consultorias foram convidados para o evento, assim como representantes do governo do estado e dos municípios, para orientar os gestores sobre as PPPs, as parcerias público-privadas. No momento atual, das restrições fiscais que os municípios e estados estão passando, eu acho que a discussão é mais do que relevante. O tema já existe há mais de 10 anos, a legislação de OIP já existe há mais de 12 anos, e nesse momento é fundamental que os municípios conheçam esse instrumento para aprender a lidar com esse período de crise, para prover serviços e infraestrutura para os cidadãos. E isso que vocês vão passar aqui para prefeitos, gestores? Exatamente, mostrar quais são as complexidades e os pontos de atenção, e com o caminho crítico para se viabilizar PPPs em municípios, estados, que tanto precisam nesse momento de uma forma de viabilizar investimentos. Você diria que esse é o caminho, as PPPs? É um dos caminhos, não dá para dizer que as PPPs vai ser o caminho para sanar tudo, tem uma outra série de ações que vão precisar ser adotadas, mas as PPPs certamente é uma boa parte da solução a ser construída. O presidente Traiano destacou a importância do debate, tendo em vista o momento que o país atravessa. É um momento novo que nós estamos vivendo no Brasil, e portanto essa iniciativa é louvável e pode abrir portas para grandes soluções e problemas que os municípios vivem. Durante o dia inteiro, os gestores acompanharam painéis com os especialistas sobre as várias formas de utilização das parcerias público-privadas. Nós temos presença de vários prefeitos e de vários secretários municipais. Um evento que aproxima mais uma vez a Assembleia do Cidadão, mas dessa vez das pequenas prefeituras, procurando contribuir de alguma forma para que a gestão à frente dessas prefeituras seja um pouco mais qualificada. Então fazemos um evento sobre parcerias público-privadas, destinado principalmente aos futuros prefeitos, aos prefeitos reeleitos também, aos futuros prefeitos e aos futuros secretários municipais e procuradores dos municípios. É indiscutível pelo momento que o país vive a importância desse debate, dessa discussão. Sem dúvida. Vivemos um momento de crise orçamentária, uma crise financeira muito grande. E os municípios pequenos têm que ser muito criativos, procurar novas maneiras de fazer a gestão pública para poder ultrapassar esse momento de crise e fazer uma boa gestão, beneficiando a população. Então, nesse momento, é importante passar conhecimento sobre parcerias público-privadas, que pode ser uma das soluções para fazer boas políticas públicas para os munícipes.